Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é bom entrarmos na presença do Deus Altíssimo quando nós nos colocamos em oração. Mais uma quinta-feira vai chegando ao fim. E como os discípulos de Emaús, nesse momento nós também queremos dizer a Jesus. Fica conosco Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Sim, queremos dizer e rezar como São Padre Pio. Fica Senhor comigo, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Iniciemos a nossa oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a nossa oração fazendo um exame de consciência sobre as nossas atitudes ao longo deste dia. Conforme o Padre vai trazendo aqui algumas palavras para te ajudar no seu exame de consciência. Procure se lembrar, diante destas palavras, de alguma situação que possa ter acontecido. E naquilo que você se lembrar, já vai pedindo o perdão de Deus, já vai clamando a misericórdia do Senhor. Desamor Orgulho Indiferença Raiva Rancor Irritação Mentiras Julgamentos Falta de caridade Falta de caridade Pensamentos Impuros Fofocas O Omissão Omissão E diante de tudo aquilo que você se lembrou, rezemos juntos o ato de contrição. Confesso a Deus Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Amém. 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 pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, Ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora a tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro. Medite por alguns instantes na palavra proclamada. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nesta noite nos convida a lançar sobre vós, a apresentar a vós tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que inquieta ao nosso coração, porque o Senhor é quem cuida de nós. Que você possa, nesses momentos de silêncio e oração, apresentar ao Senhor toda a tua preocupação, pois Ele é quem cuida de ti. Como é bom poder rezarmos juntos, nesse momento eu quero convidar a você a fazer comigo esta oração. Nesta quinta-feira, sempre dedicada ao Santíssimo Sacramento, nós vamos rezar a oração de São Padre Pio, pedindo a Jesus que fique conosco ao longo de toda esta noite. O Padre vai rezando e você pode ir repetindo as palavras desta linda oração. Fica, Senhor, porque preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar a tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega chega ao fim. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça, como te reconheceram os teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica, Senhor, fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que procuro o teu amor, a tua graça, a tua vontade, o teu coração, o teu espírito, porque te amo. E a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. E com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. E agora, vamos rezar juntos a oração do anjo da guarda, pedindo que por esta oração o teu anjo da guarda esteja contigo, velando a tua noite de sono. Rezemos juntos, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina sempre. Amém. E agora, chegando ao final da nossa oração da noite, como sacerdote, eu estendo as minhas mãos para rezar por você, e invocar sobre você a bênção de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós, renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila e um sono abençoado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerremos o nosso dia louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa Mãe com o canto do Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora Nossa Mãe, Nossa Doçura, Nossa Luz, Doce Virgem Maria. Nós a te clamamos, filhos exilados, nós a te voltamos, Nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Nós a te clamamos, filhos exilados, nós a te voltamos, Nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, Quando a noite passar, salve Rainha, Mãe de Deus, És auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem, Virgem Maria.